Fala galera do canal, beleza? Tamo aqui hoje com mais um vídeo, né? Graças a Deus. E hoje galera, um vídeo diferente, né? Hoje a gente tá aqui filmando o Pedro gradeando essa partezinha que tem milho aqui, ó. Infelizmente, a gente ficou imprensado de terra disponível, a gente tá sem pra plantar morango, né? Que a gente decidiu plantar de última hora. Aí o Pedro decidiu fazer essa partezinha aqui que tem milho, ó. Decidiu sacrificar ela, né? Pra gente plantar morango. A gente já fez essa área aqui, ó. Até o Lucas ali. E a gente vai fazer até mais ou menos onde o trato tá subindo ali, ó. Vamos gradiar essa partezinha aqui. E vamos plantar morango, galera. Aí, queria registrar pra vocês, deixar aqui, tá? Meio diferente o vídeo, mas... É isso aí. Você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se você puder deixar um like e se inscrever, né? É só apertar esse botãozinho vermelho em margem do vídeo aí. Você já vai tá ajudando a gente muito, tá? A gente tá querendo bater uma meta de mil inscritos até o final do ano. Dá essa forcinha pra gente aí, beleza? E vamos embora. O Pedro vai entrar em mais uma lera aqui agora, né? Mais umas três descidas. Eu acho que é o suficiente pra ele terminar essa partezinha aqui. E vão indo assim, né, galera? Infelizmente, a gente também não conseguiu preservar o milho que a gente botou aqui, né? Mas não tem problema, não. Aqui também a gente plantou esse milho meio tarde, né? Ele pegou um friozinho e ele também não conseguiu se desenvolver tão bem. Mas não tem problema, não, galera. E o bom do milho também que agora ele na terra aqui ele vira matéria orgânica, né, pessoal? A garra de picô, ele tudo. Aí depois a gente vem com a rotativa. Aí a gente vem, faz o escanteiro e esse milho aí que foi cortado vira matéria orgânica. Beleza? E o pia já tá subindo ali novamente. E vão-se embora, sim. Aqui é um lugarzinho que tinha eucalipto, né? Aqui, no caso. Aí essa terra magra do eucalipto também colaborou pro milho ficar meio pequeno, que vocês estão vendo ali, ó. E aqui também, ó, os esquices de lugar que tem eucalipto é topo, né? Raízes. Tem algumas, uma ali, outra aqui. O filho já tá passando a lateral aqui. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas é isso aí. E vai-se embora. E pica, tá, galera? Ali a gente acabou de passar, ó. Tinha um... Uma partezinha do milho ali. Foi só passar em cima que ficou só o pó. Daqui já dá pra ver. A terra também já tá ficando luxo, ó. Top. Igual que eu falei, tem muita raiz de eucalipto que te sobrou, né? Que não teve como... Como cartar tudo. Mas vamos dar uma geral aqui agora, né? Tem o pessoal ali que já tá ajudando a gente. Vamos embora. Pra parar, não. Tipo doido. Ó. Essa grade também a gente botou alguns pesos em cima, vocês tão vendo? Aí ela... Tem o peso normal dela. Mais esse peso adicional aí. Então ela ficou ainda mais bruta do que ela já veio de fábrica. Beleza, galera? Pedrão pegou na lateral aqui também, né? Dá aquela segunda mão. Pra deixar ainda mais... Mais fininha a terra. Provavelmente ele vai fazer isso aí com todo o terreno, né? Pra deixar a terra com a fofura ideal, macia, né? Depois é só passar a rotativa. Né? E vamos embora. Ó. Temos mais uma ali e vamos descer. Ó. e corta, tá? Mói. Bixê bruta. Embaldana, enveladora. 32 discos. E é... Não é pra qualquer um não, tá? Bixê pesada. São poucos os tratores aqui da região que... que puxam essa grade aí. Tá? Ela tem muito... É muito pesada. no chão é difícil de arrastar. Tem sempre bruto o tratô, tá? E vamos embora. Nossa amarelão. Tá fazendo um serviço bom. Você tá doido? E vamos embora. Vai lá. Vem o pé de novo, ó. Novamente. E agora nós estamos quase acabando, né, galera? provavelmente mais uma dessas daí já vai ser suficiente pra... pra fazer a partezinha necessária pra plantar as mudas de morango. Né? Vamos embora. Ó, agarrou até uns pés de milho lá atrás da... da grade. Não sei se vocês conseguem perceber, mas não tem problema, não. Na hora que subir ela... ela cai. Aguinha ali, ó. Pode dar bobeira ali perto não, né? Senão você vai... tentar se juntar junto com o patinho lá, ó. Vamos embora. Tá vindo, né, galera? A penúltima leira. ó... Falei que seria a última, mas não era não porque ainda tem a leira onde ele passou, né? Tem que lembrar disso que... onde ele subiu também vai. e ainda vai pegar aquela... esse restinho aqui de milho que tá em pé. Né? E que cena, né, galera? Muito bonito. Cê tá doido? Só na roça você vai ver uma cena bonita dessa, né? Tem que me aproximar aqui, ó. Quando ele subir eu vou filmar ele descendo, né? Com... com uma visão melhor. Ó. Hoje dia amanheceu meio nublado. Né? Tem uns dias de chuva a terra tá bem úmida como vocês podem ver, ó. Não tá seca, seca, não. Deu uma chuvada e hoje é de sol de novo. Né? Já amanheceu assim, ó. Daqui a pouco o sol promete. E nós temos bastante serviço, né, galera? E... depois nós vamos fazer canteiro aqui e plantar. As mudas já estão prontas. Vamos embora. Atrasou um pouquinho por causa do trator, né? que ele deu um probleminha. Aí os mecânicos vieram aqui e deixaram... Começaram a mexer no trator. Aí nesse que começaram a mexer ele deixou ele aberto. Né? Deu o horário de ir embora e pegaram e foram embora. Não terminaram o serviço, não. Aí deixou a gente na mão. Aí ontem o Pedro foi teve que ele consertar o trator fechar ele. e tamo aí hoje. Ó, de murro acima também foi, hein? Você tá doido? Aí é brudemais, né? E pra terminar o vídeo, galera... É, agora nós vamos filmar a última leira do Pedro, né? Simbora! Ó, galera. Se você gostou do nosso vídeo curta, se inscreva, deixa um like. Se você assistiu até aqui muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo e valeu, valeu! Tchau, tchau!